Meu Deus do céu, botaram a Valéria bandida inchada dentro da... Oi! Então, eu tinha pensado umas coisas meio loucas que eu falei, ah, eu acho melhor a gente esquecer o nosso passado e dar uma segunda chance pro Frávio e a gente pegar um cineminha amor... Pela graça, de novo esse papo? É porque agora eu fui contemplada no meu consórcio e o meu carro zero vai chegar na... Eu vou ter carro zero! Chupa invejosa! Seu carro zero vai sair? É, vai sair. Olha, que coisa, né? Eu sempre pensei que deixar o passado no passado é a melhor coisa, né? Não é? Vem cá, é... Esse seu convite aí tá de pé? Convite tá, eu quero saber se o resto... A gente pode ir lá pra sala escura então? Eu já fui numa sala escura, sabia? Ah, já? Eu frequentava um pagode, né? Na casa do Gago e o rango demora a sair. Aí eu fui pra sala escura, né? Aí ninguém tá enxergando nada, né? Com algum negócio piscando, era o meu piercing íntimo. Nossa, gente, vou te contar, é o fim do mundo. Nossa, gastei minha grana toda no mecânico pra consertar meu carro? Nossa, já consertei muito mecânico, sabia? Hã? Como assim consertou mecânico? Ah, quem fez arrear pra bateria dele e você fazia chupetinho. Eu vou lá pra dentro que eu tô me urinando. E aí, filha? Vai dar tudo certo hoje à noite? É, não vai dar, Sueli. Como assim não vai dar? Eu vou no cineminha com a graça, né? Com a graça? Ai, gente... E quem é que vai pagar o Vale Transporte? É você ou ela? Você tá por fora, Sueli, porque só... A graça agora tá motorizada e o carro dela é novo. Hã? Zero, você tá falando? Zero, zerada. Não é possível. Seu espírito, o senhor é homossexual? Sim! Ai, com dor. Olha, eu fiquei toda arrepiada. Ai, eu também. Fico esquerdo mais. Olá! Toda felizona. De que adianta? Tem carro e não sabe dirigir. Querido, o melhor do carro não é saber dirigir, não, tá? É o quê? Ter motorista? Não, transar com ele. Ah, isso aí é verdade. Por quê? Isso é verdade porque acho que pra mim o melhor lugar pra fazer sexo é dentro do carro. Brity, esse carro tem que ter vidro fumê, né? Porque te ver sentindo prazer é assustador. Ei, vamos parar com isso, tá? Não tem nada que ter vidro fumê no carro. Ai, toma, Maicon! Tem que ter vindo fumê na cara dela. Ai, toma, Brity! Para de sacané com essa garota! Para que... Porra, fiquete! O que vocês estão parando? Que você é linda. Mãe, como é que vai ser, hein? Você, sua caranga e Moacir? O que é Moacir? Acho que eu vou com Moacir. Pegar carro com Moacir. Tá maluco? Eu vou é com Frávio. O quê? Com Frávio? Mãe, desculpa aqui. Mas que história é essa de você com o Frávio? Meu pai, como é que fica? Brocha e corno. Brity, aqui, ó. Nossa, tudo muito lindo. Tudo muito, muito lindo. Cadê a bonequinha da Brity? Tá ali, mãe. Meu Deus do céu! Porra, Brity, Ney! Viu? Gente, a boneca é pior, cara. Olha isso, gente. Tem até o gorrinho que eu usava para sair contigo? Ah. Aqui, ó. O gorrinho ninja. Só mostrava os olhos. Ô, mãe. Mas quando eu era pequenininha, eu lembro que você falava que eu era um tchiquititititinho bonitinho. Mas é. Eu não podia falar toda a verdade pra você. É a vida, é a vida. Isso aqui é um vestido? Que que é isso? Ah, é um vestido. Esse vestido aqui é de quando eu fiz aquele programa. As noivas de Copacabana. Ô, mãe, tu vês as noivas de Copacabana? Eu era uma figurante que não mostrava a cara. Ô, mãe, mas vem cá. Tu tinha um corpinho fino assim mesmo? Eu tinha um corpinho. Antes de eu engravidar, meu corpo era magrinho. Mas o problema é que cada filho que eu tive, eu engordei sete quilos. Aí eu tive quatorze filhos, faz as contas. Tô louca. Quem engravidar não quer engordar, bro. Ah, parou. E tu quer responder e tu não quer apanhar? Tu quer responder? Tu tá chata, uma raia. Vai. Ô, mãe. E isso aqui? Como é que tu explica? Ah, esse daí era um quadro do programa do Zorra Total que eu adorava. Eu também adorava esse quadro. Eu sabia até imitar o menino. Ai, imita, imita. Ai, como eu tô bandida. Ô, mãe, eu não gostei. Muito ruim. Tem nada a ver com a Varela, bandida. Desculpa, desculpa. Eu vou fazer melhor. Ô, mocinha, aproveita que não tá fazendo porra nenhuma com sua costa, saco. Vai lá, leva esse vestido pro Maico, vai. Ah, mãe, que eu acho que ele vai dar pro Maico. Por que ele tá com o corpinho magro ainda? Porque depois que ele tiver filho, depois que ele casar... Olha, casamento eu acho que tem caloria. Porque todo mundo que casa engorda. Caraca, mãe, mas esse vestido tinha que ficar pra mim quando eu encontrasse minha cara à metade. Filha, se você encontrar tua cara à metade, é melhor que você não use vestido. Os dois têm que usar um capacete. Você sabe do exterminador do cupim? Ih, foi só do varaneiro aí. Só pode ser ele na porta. Ah, chegou na fisgada, sabe? Na bariátrica. Na barriga? Aham. Acho que eu vou dar uma sujada lá. Vai lá no banheiro que eu vou atender a porta. Só achei que eu vou fazer uns churros. Ah, mãe? Um nome a gente pega pela boca. Aprende isso na tua vida, cara. Ué, eu achei que era por outro lugar que a gente pegava. Não é? Pelo amor de Deus, se você fizer isso, eu vou ficar chocada. Eu tô olhando pra tua cara e teu cabelo tá de chocar e eu não tô falando porra nenhuma. Mãe, você não vai ter coragem de fazer isso. Eu tive coragem de parir 14, filho. Sabe o que é parir 14, filho? Porra... Ô, Graça! Graça! Oi, oi, oi! Eu não teve coragem mesmo. Graça, você viu meu laxante? Você sabe que eu só vou no banheiro com ele, né? Você sabe disso, né? Eu sei, tem uma idade que tudo seca, né? Não, eu não vi seu laxante. Viu sim, ela pegou. Tá aqui, ó. Ah, tu pegou. Estar jogado num canto, eu peguei pra guardar, tá? Eu quero que Deus jogue um raio na tua cabeça se eu tô mentindo. Vazo ruim não quebra, né? Graça, pelo amor de Deus, me devolve o laxante! Pega. Olha, é porque é urgente, mas é uma implicância comigo que eu não sei. Vai, vai no banheiro da suíte pra não fechear. Nossa, a mãe não cuida desse homem. Eu vou lá fora. Ai, o fogo! Eu vou chamar o vicineiro. Toda semana fazer esse cuidado. Toda semana, eu também acho. O que é isso? O que é isso? Calma, tá tudo bem. Ai, que violência! Não, fica tranquila. Muita faca, né? Olha aqui, o mocotó tá pronto. Tu vai comer ou tu não vai? Mocotó eu não consigo recusar. Então vou fazer o seguinte, eu vou lá com o mocotó e depois do almoço eu volto pra comer a sua sobremesa. Tá, então agora pode ir porque eu vou estar te esperando com a sobremesa. E o que você vai me dar? Ou cuscuz. Cuscuz é bom. Então daqui a pouco... Tu vai no banco meu, porra! Claro, claro que sim! Então é... Daqui a pouco a gente... Cuscuz, né? É, legal pra fazer isso pra cá porque... Com licença. Aqui, eu tô pensando em fazer uma parola diferente, sabia? Sei lá, cantar uma parola diferente da minha vida, assim... Ué, tipo assim, uma diva top, pop? Uma diva pop, pop? Você conhece? Ângela Rojo. Só um. Muda o disco, né? Uma marraia? Por quê? Pô, sei lá, cantou outra coisa, cantou um pagode. Martinália. Pô, martinália, eu me amarro... Por que que tu não manda aquela assim, ó? Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Chega de fazer fumaça, de plantar muito... Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Virando bem no bom pão, ah! Virando bem! Desafirou! Desafirou!